Música 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 Nesta sexta-feira, texto bizantino, juntos Música Música Jesus 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 E de joelhos comigo Jesus, misericórdia do meu trabalho 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 Jesus, misericórdia da minha família Jesus, misericórdia da minha família Jesus, misericórdia do meu trabalho Jesus, misericórdia da minha família Jesus, misericórdia da minha família Jesus misericórdia da minha família Quarto mistério Jesus misericórdia de mim Jesus misericórdia de mim Jesus misericórdia de mim Jesus misericórdia de mim E o quinto e último mistério Obrigado Jesus e Maria Obrigado Jesus e Maria Obrigado Jesus e Maria Obrigado Jesus e Maria E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso O Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém Amém Amém